Fala rapaziadinha, estamos aí para mais um vídeo da TV Alviverde para a gente falar sobre esse São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo na Copa do Brasil Vingança do Alviverde, será que agora vem a vingança? Vingança no São Paulo e também do VAR, que o VAR tirou o Palmeiras nessa Copa do Brasil Mas vamos ver aí como que foi a reação dos São Paulinos, principalmente a reação do Barolo O Barolo que todo mundo conhece por ser São Paulino, tem um canal Então vamos ver como que foi a reação dele aí, se inscreve no canal, ativa o sino Eu estou aqui no meu trabalho e procurei um lugar aqui para gravar o vídeo Então deixa o like aí, se inscreve, vamos ver como é que foi a reação do Barolo aí, bora assistir Você fica nervoso quando assiste também? Eu fico nervoso pra caramba Palmeiras, Palmeiras o time que vai, vamos ver quem vai enfrentar o Palmeiras agora Caramba hein, estou com mau pressentimento Vamos lá, vamos lá Ah meu Deus, Palmeiras e São Paulo Ah meu Deus do céu, é Ah meu Deus do céu, é Só vai pegar o melhor time do Brasil, só isso Ah que fase hein meus amigos, que fase hein Bom, ano passado o São Paulo se classificou, venceu o Palmeiras, acho que era oitavas de final né E... mas com certeza não era o time que com certeza a gente não queria pegar né Duvido que tenha algum torcedor do São Paulo que queria pegar o Palmeiras Então é... é gente, mas aí não tem jogo fácil, não tem competição, a competição é complicada mesmo Mas eu tenho certeza que a gente não queria, nenhum de nós queríamos pegar o Palmeiras Deixa eu pedir pra você já deixar o like no vídeo, se inscrever no canal Se você não é inscrito, porque... Depois dessa bomba aí... Ah meu Deus do céu, tava com mau pressentimento viu gente Que é não... Mas não adianta né cara Não... não... não tem como a gente ter... é... Eu acho que uma hora ou outra, ou semifinal, ou quartas de final Não é uma hora a gente ia pegar um time forte gente Tem uma também né, se você passa pelo Palmeiras Você... ganha uma confiança pra semifinal né Sua confiança vai lá em cima E... mas é difícil né cara Hum... não tem... é... eu acho que a questão do pessoal tá falando que é clássico Beleza, entendo vocês, mas... é... podia pegar nessa fase um time menos né O Palmeiras não perde, o Palmeiras tá numa fase que dá tudo certo O Palmeiras quando precisa jogar, joga e ganha Quando não precisa, eles não jogam Mas é clássico né Um jogo lá, um jogo aqui Vamos ver como é que vai ser o mando de campo aí E... é... Vamos acompanhar aqui o resto dos confrontos aqui Pra ver como é que fica o chaveamento e tudo né Eu vi que é o Flamengo E... Vamos lá...